Eu estou aqui na Vila Prudente, hoje é dia 24 de janeiro de 2014 São as 4 e 5 horas da tarde E a água começou a subir aqui na rua Torquato Taço Eu estou saindo aqui da vila agora, porque se eu esperar um pouco mais pra sair Eu não consigo sair Eu quero mostrar pra vocês desde o início da enchente Como que ela se forma aqui na Vila Prudente Onde está sendo construído o monotrilho, a obra bonita E agora, a água acabou de começar a subir Os motoristas vão ser perdidos de surpresa Eu estou aqui, eu estou todo equipado Eu já sou preparado, já são 30 anos de enchente Então a gente já tem bastante conhecimento Vou mostrar pra vocês a situação que está aqui A água começou a subir, começa a levar os sacos de lixo Tá vendo? Começa a levar os lixos Olha aí a situação Agora os motoristas que estão aqui Vão ficar ilhados aqui e não vão ter como sair O pessoal não conhece a região A água começa a subir E o pessoal vai ficar aí, no meio da pista Sem poder sair Não, 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 não Olha aí, o cara tentou entrar na água O carro vai parar O carro não vai passar, olha lá Parou Correu o carro Eu gritei pra ele não ir Mas o pessoal, eles são teimosos Eles não acreditam Tá vendo aí, seu prefeito Isso aí é o que acontece com o carro da pessoa O cara não conhece a região Eu falei pra ele não ir, eu gritei, eu subi, mas ele é teimoso Porque aqui é fundo O cara não conhece, olha o que aconteceu Ilhou o carro do rapaz Ficou debaixo d'água Ainda bem que tem bastante gente dentro do carro, né Se não tivesse bastante gente dentro do carro O cara não ia conseguir tirar o carro daí Teimoso Eu falei pra eles, não vai, não vai Que é muito fundo aqui, olha aí Prejuízo Inundou o carro de água E isso aqui vai acontecer Aqui agora não para mais A Enhamela ainda tá fluindo o trânsito Mas daqui mais uma meia hora Isso aqui vira um rio Fica intransitável O motorista não vai conseguir passar daqui E a gente vai acompanhar desde o início Pra mostrar pra vocês Eu tô aqui, ó Na Enhamela, na altura do 1600 Pra mostrar pra vocês, ó Como é que começa a ficar forte A correnteza aqui na Enhamela E esses motoristas que estão vindo aí agora Não conhecem a rua Eles vão ficar ilhados Vão ficar no meio do trânsito Porque os carros não passam As ruas começam a ficar profundas E eles não conseguem passar E todos que tentarem passar Acontece isso Todos os carros que tentarem entrar na rua Ficam ilhados Ficam ilhados Eu vou tentar ajudar o máximo possível de pessoas E sinalizar pra eles irem pro meio da pista Vai pra lá, vai pra lá Vai pra lá Vai pra lá Vou tentar salvar o máximo de pessoas que eu puder Porque eles não conhecem a região Então eu vou sinalizar pra eles não entrar na rua E não ficar aqui no canto Porque é onde a água acumula mais rápido Sinalizar pra eles Olha o bueiro começando a jorrar água aí, ó Olha a força da água Como ela sobe Terrível Um temporal terrível aqui na Vila Prudente É muita água Muito vento forte O vento tá derrancando tudo A água tá subindo muito rápido Os motoristas foram pegos de surpresa Eu tô num local perigoso por causa dos raios Mas eu não tenho mais como sair daqui agora Eu tenho que esperar Uma chance de poder voltar pra minha casa Porque agora ficou muito perigoso Olha a força dos ventos Olha a situação que tá Tá terrível Muito perigoso A água tá subindo muito rápido aqui na Yaniamelo Escureceu tudo Você não consegue enxergar nada Situação de terrível mesmo Terrível Meu Deus do céu Olha A força que essa chuva tá A água vai subir muito rápido Hoje aqui na Vila Prudente Aqui na Yaniamelo Olha como a água já subiu rápido Se transformando num rio A Yaniamelo tá se transformando num rio Uma força Um vento terrível Um vento fortíssimo É até arriscado onde eu tô aqui Mas o que eu posso fazer Eu já tô aqui Consegui montar meu guarda-chuva de novo E vou conseguir mostrar pra vocês A enchente aqui na Vila Prudente Na Avenida Yaniamelo Eu já tava sabendo que ia acontecer isso Porque a gente que mora aqui há muitos anos Quando o tempo fecha de uma certa maneira A gente já sabe que vai acontecer isso Porque o poder público não faz nada pra mudar essa situação Eles só roubam Constrói porcaria de monotrilho Que não serve pra nada Quatro anos uma obra inútil Não tem o único metro pronto E essa é a situação que vocês estão vendo aí Olha a rua Torquato Taço Essa é a rua Torquato Taço Fica nessas condições que você tá vendo aí Eu não vou conseguir mais voltar pra minha casa por aqui Eu tenho que voltar por um terreno aqui na Yaniamelo Eu pulo ele e saio lá na minha casa E entro com a água na altura da cintura Pra poder Fica aí ó Fica aí que a água não pega Se você ficar aí a água não pega A gente avisa aí pro pessoal Quem acredita aí E escuta o que a gente fala Consegue salvar Quem tenta se arriscar né É isso aí que vocês viram Em poucos minutos a Avenida Yaniamelo se transformou em um rio É a segunda enchente De janeiro de 2014 A primeira foi semana passada E agora mais essa enchente Agora eu tô voltando pra rua Francisco Hipólito aqui Na Yaniamelo Lá embaixo todos os carros já estão Sendo tomados pelas águas A força da água é muito grande O meu guarda-chuva vai quebrar de novo É muito forte o vento Muito forte mesmo Não sei se eu vou aguentar ficar aqui Tá muito forte o vento Vai quebrar meu guarda-chuva de novo Vou ter que dar um jeito de voltar daqui Parar aqui um pouco No canto dessa parede Colocar minha toca Olha a situação que tá lá Os veículos lá Desesperados Motoristas O cara arrancando o tapum Pra poder passar E o cara não sabe o que acontece Ele fica desesperado Ele fica desesperado Pra fugir da água O cara quer fugir da água De qualquer jeito Motoristas ficam desesperados Com medo de perder os seus veículos Os seus bens Mas infelizmente Não pode se fazer mais nada Depois que a água chega nessa condição Não se pode fazer mais nada O único que você pode fazer É rezar pra parar de chover Olha a situação Que já tá virando um rio aqui Tomou uma força muito grande Já se tornou um rio mesmo Impossível de se cruzar Não dá pra tentar entrar aí E olha a situação Como a água tá subindo rápido Aqui na Vila Prudente Eu tô na Iaia Mela aqui Olha a situação Os motoristas desesperados Pra sair fora da enchente Mas não tem muito o que fazer Porque a água tomou conta da avenida E eu vou ter que desligar um pouco Mais tarde eu volto de novo Pra aliviar um pouco a situação Olha os motoristas desesperados Pra sovar seus veículos Os pones Tudo indo embora Da CD A obra do monotrilho Essa porcaria Imunda E nojenta Que a gente não suporta Olhar pra isso A prefeitura fazendo uma propaganda Dessa porcaria E em vez de acabar A porcaria do piscinão Não Fez essa obra monumental Aí monstra Que não presta pra nada A gente tá revoltado Com essa obra Quatro anos e meio É inacreditável Uma administração Demorar quatro anos e meio E não conseguir construir Um metro de obra Não conseguir terminar Entregar uma estação Pronta É uma vergonha Humilhação Pra população Tô aqui na minha casa Aqui ó Se vocês quiserem vir aqui ver Ó Pra você A gente vai recorrer aí Pedir a isenção do IPTU Vocês perguntam Se atingiu a casa Você acha que isso aqui Tá bom pra vocês? Atingir a casa pra vocês Assim tá bom? Olha aí ó Você quer vir morar? Venha morar na Vila Prudente Ó Pega aí a mel Olha que beleza É assim que a sua casa fica Quando dá enchente Aqui na Vila Prudente Aí Só a condição De você não poder Poder entrar E sair da sua casa Quando dá enchente Eu acho que já seria o suficiente Pra vocês isentar a IPTU E ainda pagar uma indenização Pra nós Todos os meses Que dá enchente Aqui nesse lugar Porque é inaceitável Você querer Que a pessoa perca tudo Pra poder conseguir a isenção Só a questão Da entrada da minha casa Ficar assim Como vocês estão vendo aí ó Eu não posso sair E não posso entrar Se uma pessoa passar mal Aqui dentro Como é que eu vou socorrer ela Me explica Eu gostaria Que o senhor prefeito Quem inventou Essas porcaria Essas leis nojentas aí Me explicasse Como que eu tiro Uma pessoa doente Daqui de dentro agora Se a vizinha Passar mal aqui Se a minha cunhada Minha esposa Qualquer um Passar mal aqui dentro Como é que eu vou passar E sair daqui O Datena O Márcio Campos O Cesar Trale Vocês que são famosos aí E tem a oportunidade De nos defender Que vocês são famosos No país todo Dá uma ajuda Pra gente aí Poxa vida Viu Datena Eu sou seu xará Meu nome é José Luiz Também Certo Como é que a gente Pode sair Da nossa casa Nessas condições aí Eu gostaria que você Falasse com a gente Eu gostaria que você Perguntasse pro prefeito Por que que os moradores Da Vila Prudente Não tô conseguindo isenção Eu José Luiz Eu tô com processo Aqui na minha casa Eu fui processado Eu tô devendo 10 mil reais de IPTU E tô arriscado Perder qualquer coisa Qualquer hora aí Eu não tenho nada Mas eles é capaz De querer levar Minha alma Minha vida Porque a gente Não tem condição A gente não tem Pra quem recorrer A gente não tem Auxílio de ninguém Por que? Porque eles não tem tempo Porque ó Tá vendo lá Ali é o monotrilho Olha que beleza de obra 4 anos e meio Não tem um metro Daquela porcaria pronta 4 anos e meio Lá na China Construíram a maior ponte Do mundo Em 4 anos E custou metade Do valor dessa porcaria aí E você vê Tá aí Essa porcaria Os motoristas Estão iliados Lá na Iamelo Eu tô aqui iliado Na minha casa Minha esposa tá lá Na Vila Prudente Não posso ir buscar ela Minha filha tá lá Meu filho me ligou Do trabalho agora Que não pode vir pra casa Você acha que isso Não é humilhação suficiente? Isso não é dor de cabeça suficiente? Que você conseguir Uma porcaria De uma isenção? Aí você ainda tem Que ter Tem a coragem De processar o munícipe Processar a gente Por IPTU Se você acha Que eu tô mentindo Pode consultar Minha casa aí Consulta E vê se não tem Um processo Contra a casa aqui Do IPTU E nós perdemos A gente perdeu Estamos devedor Lá na Secretaria de Finanças Cambada de malandro Também ladrão E pilantra Só tem malandro Lá na Secretaria de Finanças Até hoje Estão recusando O pedido de isenção De morador Que mora nessa situação Vocês estão vendo? Olha eu vou mostrar Pra vocês A altura Olha aqui na minha casa Tá assim a água Eu vou mostrar pra vocês Como é que tá lá na rua Espera eu vou Aqui ó Vou pegar esse rosto Vou mostrar pra vocês Como é que tá aqui fora Olha a situação Olha a altura Que tá a água E pra lá Vai afundando Lá no meio Chega a dar mais de um metro e meio Lá na frente da vila Aí Vem um maldito Demônio aí Desses políticos aí Falar pra gente Que você não tem direito A isenção Porque você não perdeu arroz Você não perdeu feijão E não morreu ninguém Tem que morrer alguém Pra você conseguir um benefício Nessa cidade Cambada de ladrão Cambada de pilantra Cambada de malo Tudo que é de ruim Vocês são Tudo Não vejo nenhum benefício Nessa porcaria Dessa obra aí Olha lá o monotrilho Pra que tá servindo Essa porcaria Não tem nem um trem passando Vai demorar mais um ano Essa porcaria Eu vou entregar duas estações Viu Datena Eles vão entregar duas estações Falta 15 Se você dividir Duas estações Por quatro anos e meio E multiplicar As 15 estações Que tá faltando Vai demorar 50 anos Pra eles entregar essa obra 50 anos Eu vou desligar agora Que a água tá subindo ali Vai inundar minha cozinha Já inundou lá o fundo Eu vou mostrar lá Minha cunhada Numa batalha Pra tentar salvar Alguma coisa ali atrás Olha a situação De quem mora Na Vila Prudente É essa aqui Você acha que tá bom Pra você isso aqui? Isso aqui é o bastante? Ou precisa perder Mais alguma coisa? Que eu vou falar pra você É capaz de eu ir lá Na Secretaria de Finanças E ele recusar meu pedido E falar que eu não perdi Tudo as coisas ainda Tem que morrer todo mundo Aqui não tem mais o que fazer Já tá minando aqui dentro Já tá brotando do chão água Já tá minando aqui na parede Agora não tem mais o que fazer A água vai invadir tudo Não tem mais o que fazer Todo ano essa porcaria aí A gente perde nossos negócios aí Não tem jeito E ontem A gente trabalha com a nossa revistinha aqui Eles vieram aqui Deram uma multa na gente Multaram a nossa casa Porque falou que a gente usa a casa Pra fins comercial Olha o fim comercial aí Isso aí é motivo de uma multa? Por que que eles não multam Esses ladrão Que tão roubando milhões por mês aí Vai pra cadeia Tem direito de É É É semiaberto E não sei o que E a gente que é morador Por causa de um pacote de revista Leva uma multa Eu tenho uma multa aí guardada Se vocês quiserem vir É só vir aqui na minha casa Aqui na Vila Prudente Que eu mostro Que a gente foi multado aqui Por causa desse pacote de revista aí Que a gente vende Cambada de ladrão Vocês são A pior raça A pior escória Da face da terra São vocês políticos Que tão acabando Com a vida da população E roubando todo o nosso dinheiro Todos os nossos recursos Cambada de ladrão